Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo E que aquela ternura não ficou na estrada, não ficou no trempo, presa na poeira Eu apenas queria que você soubesse que aquela menina hoje é uma mulher E que essa mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta Que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora É se respeitar na sua força e fé, é se olhar bem fundo até o dedão do pé Eu apenas queria que você soubesse que aquela criança brinca nessa roda Eu não tenho corte das novas feridas, pois tenho a saúde que aprendeu com a vida Então eu cantaria a noite inteira, como já cantei, cantarei As coisas todas que eu já tive, tem e sei que um dia eu terei A pena o que virá é a alegria de poder olhar pra trás E ver que eu voltaria com você, de novo viver nesse imenso salão Ao som deste bolero, vida, vamos nós e não estamos sós Veja meu bem, a orquestra nos espera, por favor mais uma vez Recomeçar Ao som deste bolero, vida, vamos nós e não estamos sós Veja meu bem, a orquestra nos espera, por favor mais uma vez Recomeçar Valeu, mozaguinha Valeu, mozaguinha Grande Pra sempre, mozaguinha Eterno Ficou legal, meu bem?